Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá meu irmão, olá minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Os caminhos são muitos, mas a escolha é sua. E aí eu te pergunto hoje, qual é a herança que eu quero deixar para aqueles que eu amo? Já parou para pensar nisso? Olha meu irmão, eu fico impressionado com Jesus Cristo. E cada vez mais apaixonado por Ele, porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus Cristo é radical. Com Ele é sim ou não. Com Ele não existem meias palavras. E é justamente disso que precisamos. Ser como Jesus, sem meias palavras. O dia em que viver de verdade como Jesus Cristo, você vai ser muito mais convicto. Para você vai ser sim, sim. Não, não. Talvez você esteja no mais alto degrau. Tenha sombra e água fresca, como diz o ditado popular. Pode ser que quanto mais alto você tenha, mais você queira. E chegará o momento em que não saberá mais o que fazer com tanto. Mas eu te pergunto, na verdade o que resta ao homem com tantos afazeres e com tantas preocupações que o desgastam no dia a dia? Se ele trabalha tanto, que muitas vezes nem mesmo a noite ele consegue repousar o seu coração? Na verdade o que resta ao homem trabalhar tanto, acumular tanto? Se muitas vezes ele mesmo não aproveita o que trabalhou e não aproveita o que acumulou? Olha meu irmão, a maior e a melhor herança de um pai e de uma mãe para os seus filhos, chama-se Jesus Cristo. Essa é a maior e a verdadeira herança. Você vive trabalhando o dia inteiro, a vida inteira, porque precisa acumular bens materiais para os filhos? Mas eu te digo, se você deixar apenas dinheiro e os tesouros sem Jesus Cristo, eles não saberão usá-los sabiamente. Os caminhos são muitos, a escolha é sua. Então escolha deixar para quem você ama o maior tesouro, aquele que as traças não podem corroer. Jesus Cristo, o verdadeiro amor. Ele que é real, ele que é vivo, ele que é ressuscitado. Eu desejo que você hoje descubra Jesus Cristo na sua casa, na sua família e no seu coração. E vamos pedir ao Senhor que a nossa casa, a nossa família sejam construídas sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Assim fala o Evangelho, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra aquela casa, ela porém não caiu porque estava edificada na rocha. Por outro lado, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, ela caiu e a sua ruína foi completa. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Amém.